Olha só, estamos de volta para você ligado aqui no nosso programa de show, muito obrigado eu tenho o prazer de receber o Natan aqui no nosso estúdio, mas é o Natan Music, tudo bom Natan? Prazer, prazer estar aqui no Xará, no Xará um brinde a você a nós, que você que começou um trabalho assim, parece que foi ontem primeira vez que eu vi te tocando no lançamento do E-Tron na Audi? Na Audi foi, a gente estava junto nesse evento, né? Rapidinho assim, é, ali foi um uma válvula de escape pra minha carreira já, já estava bastante encaminhado já tocando, como é que começou essa vontade de tocar e de virar DJ? Ah sim, essa paixão pela música, ela vem desde a minha adolescência né, então a maioria dos DJs eu creio que começou com essa paixão em comum de mostrar o que a música significa pra ele e essa paixão de do educandos pro mundo do educandos pro mundo, literalmente literalmente do educandos pro mundo então vocês já estão profissionalmente tocando há quanto tempo? Profissionalmente, eu acho que vão fazer 5 anos a 4 anos já Caraca, já se fazem 4 anos? Já E agora, assim como é que foi esse período de pandemia? Como é que você se passou? Cara, esse período não teve começou a campanha das lives, né? a gente começou a viver essa época bastante importante pra gente foi muito difícil pra gente na verdade foi essa foi muito difícil pra gente continuar a nossa carreira muitas Você pensou em algum momento de desistir? Cara, eu acho que todo mundo teve esse esse pensamento, né? Mas eu creio que a paixão pela música foi maior e a maioria dos DJs que só trabalham com música foi bastante difícil porque isso foi muito complicado pra todas as pessoas que trabalham com entretenimento e E você produz música também? Cara, eu comecei a produzir e foi uma um divisão de águas pra minha carreira porque a maioria dos DJs aqui de Manaus não a grande maioria mas a grande maioria é o DJ set que é o DJ que só trabalha com a música de outros compositores mas aí foi uma divisão de águas pra mim se passou a passar do estágio de DJ set pra o DJ do pendrive vamos dizer assim é com as músicas dos outros mas todo mundo usa pendrive na verdade chega logo coloca o pendrivezinho é já então hoje então hoje você já tem música tua cara, eu tenho inclusive hoje eu acabei de receber nesse minuto agora nesse instante acabei de receber a notícia que a gente entrou pro top 100 release e eu tô na posição de 33 mundial uma música a música tá no mundo o mundo inteiro um brinde pra isso uma posição de 33 daí a música foi lançada ontem e hoje a gente já teve esse grande feedback e você tem uma label um empresário alguém que cuida de você eu por enquanto não tenho nenhuma gravadora eu trabalho por conta própria até então não tenho nenhum agente mas tem uma gravadora? tem uma gravadora eu faço parte de várias gravadoras nacionalmente eu faço parte da da Muzinga que é do grande Gustavo Mota da Agon e essa gravadora que eu lançei ontem é um grande amigo meu do Rodrigo Seixas inclusive um abraço pra ele não é o Rodrigo Versosa que é o nosso diretor não é o Rodrigo Seixas é o outro porque o Rodrigo também diz que ele dá uma de DJ às vezes ele dá uma de DJ o Lauro também ou o Ju enfim é o pessoal aqui ouviu o pessoal da cozinha é a paixão pela música e das pessoas e aí você então tá nesse top mundial mas só que começou agora então isso pode se tornar um número inclusive maior foi ontem inclusive a gente já alcançou do número 100 do top 100 pro número 33 a gente tá no número 33 isso é um ranking bem bom legal no mundo no mundo inteiro a gente tá ali com grandes artistas até me assusto ainda que eu vejo meu nome junto com outros artistas muito já tem o Natan que canta forró agora tem o Natan de DJ agora me fala você já faz shows também em outras cidades no Brasil? já eu passei um tempo me especializando fora em São Paulo e lá fora é um núcleo muito grande da música eletrônica é um polo nacional e todo lugar que a gente vá em música eletrônica e lá a gente pode mais tratar tanto trabalho porque lá a logística é bem mais fácil e a gente pode ir de São Paulo pra Curitiba Santa Catarina que são um polo bem importante da música nacional isso é legal e no Brasil tem alguma inspiração de DJ que você gosta? tenho aqui regionalmente também tem várias inspirações tem o querido Matheus Bessa o Lucas Lira que inclusive foi meu professor Bessa 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 já passou aqui no programa Leiru Leiru é meu pai foi ele que me começou me botou na música ó meu filho eu considero ele um pai pra mim Leiru é um grande fofo nosso aqui também a gente teve a oportunidade de lançar o trabalho dele no programa esse programa é um pé de correr daqui pro mundo mano mais do que nunca então tem essas inspirações regionais e nacionais nacional tem o Gab tem o Meca Vintage que é uma inspiração mundial nossa né cara eu vi o Vintage tocando pra 15 pessoas maravilha sério mas hoje você não você entender o tamanho que as pessoas te tornam eu acho que 15 hoje é nem um stage dele o staff dele é o staff dele gigantesco mas eu tô falando isso mas com essa impressão de conhecer muitos artistas como é que eles dão esse salto muito grande é um pontapé e eu um dos maiores de jeito do mundo hoje hoje um dos maiores de jeito do mundo e os sets dele são incríveis inspiração inspiração pra todo mundo você tem vários vários sets também além assim de ah sim hoje eu já fiz tem um set no youtube SoundCloud Spotify todas as eu acho que todas as plataformas digitais eu já tenho obrigado Natanzinho volte mais vezes a casa é sua sempre que tiver novidade vem aqui com a gente tá bom obrigado valeu Natanzinho gente o Natanzinho também vai ficando por aqui muito obrigado pelo carinho de todos vocês vamos curtir um pouco dos sets do Natanz Music e semana que vem estamos de volta com mais um programa deixa o beijo até a próxima valeu